A Abramete realizou seu congresso nacional em terras baianas para discutir temas relacionados à mobilidade e saúde. A repórter Juliana Neves esteve presente. Especialistas de tráfegos marcaram presença no maior congresso de trânsito e saúde da América Latina, que este ano acontece na Bahia, discutindo temas como mobilidade saudável e prevenção de acidentes. No programa Bahia Motor, eu conferi tudo de perto. Dividida em segmentos de cursos, pré-congresso, conferências e mesas redondas, o encontro trouxe temas relacionados à saúde e mobilidade, garantindo o aprimoramento dos participantes. O público superou as expectativas, como destaca o presidente da Abramete, doutor Juarez Molinari. Nossa preocupação tem sido, em todo o Brasil, com a meta de diminuir cada vez mais o índice de acidente e com o comitente o índice de morte do trânsito. E a Abramete, nesses 37 anos de existência, já fez, aqui é o 12º congresso e na Bahia é o 4º congresso, visando congregar os médicos, os 15 mil médicos que atuam no Brasil todo, que fazem exame periódico nos condutores de veículo automotor. O presidente da Abramete Bahia, Antônio Meira, mostrou-se entusiasmado na busca por soluções que diminuam os índices de acidentes. É um momento oportuno para a gente discutir o que a gente precisa fazer para reduzir o número de mortes e sequelas causadas pelas acidentes de trânsito. Estamos aqui com as maiores autoridades de trânsito do país e agradecer a vocês da mídia também fazendo essa cobertura e levando essa informação, porque precisa ter a união e compromisso de todos para a gente tentar acabar com essas mortes e essas tragédias no trânsito. O congresso trouxe discussões como doenças de sono, alcoolemia, mobilidade sustentável, transporte veículo a seguro de crianças, celular ao volante, dentre outros. O deputado Sérgio Brito, que é relator da alteração do Código de Trânsito Brasileiro, foi um dos palestrantes. Nós estamos aqui para ouvi-los, estamos aqui para poder adquirir, pegar mais sugestões, para que possamos definitivamente botar nesse Código de Trânsito a segurança do cidadão. A segurança de quem dirige e a segurança de quem está fora do carro. Isso que é importante. E outra coisa muito importante, nós vamos acabar com a impunidade que hoje está aí no Código. Não existe. Você comete um crime no Código de Trânsito atual, você não é punido. Hoje não. Com o novo Código de Trânsito, a punição vai estar lá e é forte, e é grande. Outro tema de destaque foi o número de mortes de crianças dentro do carro em batidas, que vem aumentando na Bahia, como pontuou a coordenadora nacional da ONG, Gabriela Freitas, que foi palestrante no Congresso. As cadeirinhas para criança no carro já são obrigatórias desde 2010, porém a gente ainda tem vários desafios. Então a gente vê que o número de mortes de crianças dentro do carro, em batidas, vem aumentando. Na Bahia ele é proporcionalmente um pouquinho mais alto do que no resto do Brasil. Ele tem uma participação mais alta dentre todas as mortes no trânsito. Então tem algumas coisas importantes para a gente observar, desde a seleção da cadeirinha, até a forma de instalar. Então hoje a gente fez a Blitz educativa e no sábado eu vou fazer uma palestra sobre a cadeirinha também. Quem marcou presença foi o diretor do DETRAN da Bahia, Lúcio Gomes, que destacou a importância do evento. Esse é um evento muito importante para a Bahia e principalmente para o trânsito. Aqui será discutido nos próximos três dias questões muito importantes, aproveitar esse fórum privilegiado de médicos e psicólogos para que possamos discutir como é que nós iremos construir um trânsito melhor e mais seguro. Representando o governo do estado, o secretário de saúde, Fábio Vilas Boas, mostrou-se preocupado com o aumento de acidentes entre jovens e motociclistas. Nós temos hoje uma verdadeira epidemia de acidentes, principalmente acidentes de moto, e isso tem impactado no tempo de permanência dos pacientes nos hospitais. Tem representado, além de um custo financeiro para o sistema de saúde elevado, tem representado também a sequela de uma juventude que tem ficado aí com as consequências dos politraumas. Legenda Adriana Zanotto